Primeira etapa do Mercedes-Benz Challenger. Ele cruza a linha de chegada na frente dos concorrentes e comemora muito a vitória em Curitiba. Segunda prova da temporada em Goiânia. Antes da corrida, fotos, assédio, reconhecimento. No fim, um terceiro lugar que o mantém firme na briga pelo título. Mas afinal, quem é esse blumenauense tão badalado pelos amantes do automobilismo e tão desconhecido do público em um contexto geral, que prefere o anonimato ao invés dos holofotes? Nunca tive assessor de imprensa e quem sabe tudo isso vale muito para o meu íntimo, para o meu ego, do que ficar muitas pessoas podem aparecer, mostrar. Não, não. Certamente, muitas pessoas não sabem que a cidade de Blumenau, que o estado de Santa Catarina, está sendo representado lá fora num esporte a nível nacional. Então, é no sentido da divulgação, entre aspas, do esporte e não da pessoa. No dia a dia, Cláudio Simão comanda uma corretora de seguros que já está no mercado há mais de 40 anos. Por mais de uma década, ele presidiu o Sincor, o Sindicato dos Corretores. Conseguir uma hora em sua agenda não foi fácil. Contudo, quando o assunto é velocidade, ele mostra empolgação. Seus olhos brilham ao falar da sua trajetória, que começou no kart. Essa foto, a propósito, é do primeiro campeonato que venceu, em 1975, no antigo Paraíso dos Pôneis, em Gaspar. E foi justamente no kart que Simão conviveu com a lenda Ayrton Senna da Silva. Um grande piloto, porque muitas das coisas nós aprendemos e tiramos em ver ele, olhando ele na pista do lado, do que ele fazia. Era uma pessoa totalmente diferenciada. O que ele fazia no kart naquela época, era coisa assim, que a gente não acreditava aonde é que poderia ele suprir isso daquele equipamento. Cláudio Simão exibe como orgulho o troféu de primeiro lugar na Fórmula 200, quando até a década de 90, a rua Antônio da Veiga recebia provas de velocidade. Aqui no escritório, ainda estão expostos cerca de 250 troféus. A outra metade já está em seu sítio, onde pretende, no futuro, relembrar a história dos seus 40 anos de automobilismo. O gol, que lhe deu pelo menos cinco títulos estaduais, já está lá. Eu quero ter um canto onde eu quero resgatar um kart da minha época ainda. E quero botar todas as fotos que eu tenho. Fazer um, não museu, mas assim, um local onde eu possa entrar e dizer assim, poxa, isso aqui foi a minha vida, do meu esporte, que eu fiz durante os meus anos de vida. Do gol para a Mercedes. Em 2014, o advogado recebeu um convite para fazer testes na nova categoria. Gostou e começou a andar em dupla no ano seguinte. Nesta temporada, sozinho, como mostramos no início da reportagem, ele venceu a primeira prova do calendário e terminou em terceira corrida seguinte. O próximo desafio é em Tarumã, Porto Alegre, no dia 26. Ao todo, são oito etapas até se conhecer o campeão da Mercedes-Benz Challenger, classe C 250 Cup e Master. Primeiro que a Mercedes, ela tem um câmbio borboleta, que chamamos, né? É um carro maior, é um carro com uma potência bem maior, é um carro turbo. E ela é um carro totalmente diferente de você andar com um carro de 300 quilos e está andando com um de 600. Cláudio Simão sente prazer em fazer o que gosta. Está no sangue, como lembrou. E se diz realizado por poder levar o nome de Blumenau pelo país afora. Agora, o que de fato lhe emociona é lembrar que o filho faz parte da história da mesma equipe hoje e que em 2014, os dois foram campeões, juntos, em Curitiba. Eu andei no sábado, ganhei a minha corrida e a responsabilidade toda ficou pra ele, no domingo, ter que vencer pra nós sermos campeão. E foi maravilhoso, porque ele venceu e venceu com folga. E aí o pai e o filho, eu acho que inédito até no estado de ter uma dupla campeã sendo pai e filho. Cláudio Simão, descrição e competência na medida certa. Já na curva da vitória também o Cláudio Simão. Já pra abrir a temporada com vitória.